A escola é frequentada por 207 alunos. É uma escola virada para o desenvolvimento rural, que forma jovens na parte agrícola ou depois também na parte da gestão equina. Também ela é associada ao desenvolvimento rural. Uma escola integrada nesta zona do país, aproveitando todas as oportunidades que o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva nos trouxe, é sem dúvida uma mais-valia para todos aqueles que possam passar por aqui. A escola já tem uns anos, mas como podem verificar, há todo um cuidado da parte da escola em manter e em preservar essas instalações. Localizada numa região com todas as condições e que deve aproveitar essas condições para a formação dos nossos jovens. Estou no curso de técnico de produção agropecuária. As salas são excelentes, todos os alunos têm uma grande ajuda, porque eu sou do Algarve e estou a estar cá. Temos disciplinas bem desenvolvidas. A vertente de prática da escola, eu adoro. Estou no curso técnico de gestão equina. É a escola mais perto da minha casa, porque eu sou do Algarve. Então, em termos de condições, qualidade, preço, foi a que mais me satisfez. Eu comecei a desbastá-la há quatro meses e comecei cá na escola e tive bastante ajuda dos professores. Portanto, ela agora está a fazer pouco trabalho, mas já está a saltar e as pessoas têm contribuído bastante para isso. O melhor exemplo que nós podemos dar é olhar para alguns alunos que por aqui passaram e se formaram. Esses poderiam ser os melhores testemunhos. Nós, felizmente, temos centenas e centenas de alunos formados aqui. Muitos deles são hoje grandes agricultores, outros são técnicos importantes. Foi aqui o seu ponto de partida. E, portanto, só a oportunidade que damos para garantir a permanência destes jovens na região, acho que já valeu a pena. Já havia a tradição de família de fazer o que fazemos hoje, mas sim que foi aqui que realmente, em teoria, a teoria que tivemos e a prática, permitiu com esta prática também desenvolver mais conhecimento, a nível de aprofundar os nossos melhores conhecimentos. A escola tem evoluído bastante, porque tudo que está aqui, quando eu vim para aqui, não havia nada. Nem queijaria, nem lagar, nem... Havia ovelhas, agora há parte de cavalos. Tem evoluído bastante. Mesmo em edifícios da parte teórica não havia nada, havia só duas salas. Agora está um edifício com muitas salas. E na altura eram muito menos alunos, agora já dá para suportar uma quantidade de alunos muito superior. E graças às particularidades da escola, tem a possibilidade de, e usando a expressão, trabalhar no campo. Ver que realmente a teoria é uma coisa, mas que às vezes a prática é completamente diferente. E aí Legenda Adriana Zanotto